E a Câmara de Vereadores de Blumenau realizou ontem uma audiência pública para apresentar o plano de mobilidade urbana da cidade. Essa foi a segunda etapa apresentada a partir de propostas da comunidade e também de levantamentos técnicos. Hoje, a população de Blumenau é de 339 mil habitantes, mas foram apresentadas projeções para os próximos 20 anos com a estimativa populacional de 450 mil. Foram apresentadas também estratégias na segurança viária, incluindo transporte coletivo, veículos não motorizados e de transporte de cargas no centro da cidade. O plano serve como um apoio para as próximas obras em Blumenau. Cerca de 150 pessoas participaram da audiência. O público fez perguntas sobre o transporte coletivo e implantação de ciclovias e ciclofaixas para melhorar o fluxo na cidade.